Sinal GPS perdido. Fala sério esse negócio de GPS. Parque na linha South Externia até Gillingham. O transporte parte em 13 minutos a partir da plataforma 6. Nós não já partimos? Esse GPS bebeu essa coisa. Continua na linha South Externia por 3 paradas. Tá, entendi, beleza. Ixi, tem gente sim, eu tô filmando lá atrás. Ó gente, tô dentro do trem aqui. Ai, vai caindo, pô. Aí, ó, você aperta aquele botãozinho mágico ali, ó. A porta abre e você passa de um vagão pro outro. Ah, tá vendo outro vagão? Eu não vou fazer isso, senão que eu tô cansado demais. Já filmei besteira demais hoje. E filmar cansa mais do que trabalhar, pô. Passear, onde já se viu isso? Tava saindo da estação Vitória. Esteixo Vitória, Vitória. Bonito jeito que ela fala, né? E vamos sentir de algum lugar. Que eu não me lembro o nome. Pra pegar o ônibus 51. E daí nós ir pro nosso bairro. Ah, informação demais numa cabeça só, né? Esteixo Vitória tá ficando pra trás. E esse trem é bonito, cara. Bonito e caro pra andar nele essa porra. É, macho, velho. Vem direto de Londres. E tem mais aí. Deve ser agarrar desse estacionamento. Só sei de uma coisa. A gente tá aqui. O importante é isso. Porque eu gosto mais dessas casas. Não é nem a casa em si. É o telhado. Não é? Os telhados parecem tudo competindo uns com os outros. Ó, o vizinho tem inveja do outro vizinho e faz igual. Ou o governo obriga eles a fazer, né? Olha o rio aí, macho. Cara, eu não me lembro o nome desse rio. Isso é uma vergonha, né? Eu já vi. Como? Tamiza. Ah, sim. O rio Tamiza. Agora o meu amigo aqui falou pra mim. Eu não me lembro, cara. É muito forte. Sinal GPS perdido. Cara, essa mulher é chata. Quando a gente tá perdida, ela fala isso, entendeu? Nesse Google Mapa. Pois é. Continue na linha Selfie. Termine por Três Paradas. Tá bom, entendi. Então, gente. É isso aí, ó. Aqui diretamente de Londres filmando e perdido como sempre. Mas nós se acha. A gente se encontra. Um abraço do Camilo na Europa. E obra pra todo lado. O problema é eles aceitaram e nós trabalhávamos. Sem documento não aceitam, né? Falou, gente. Um abraço. Deixa eu caçar um lugar bonito aqui pra filmar. A porta do metrô.